Já estamos de volta com o seu Estúdio Sátio hoje com uma dica importante para quem gosta de ter algumas dicas em mãos para lidar com essas pragas urbanas. Hoje nós estamos falando, agora nós estamos falando sobre baradas e a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque para que elas sejam consideradas pragas, tem algumas características, na verdade duas principais, né, Roberta? Sim, para um animal de modo geral ser considerado praga, ele precisa ocasionar danos à saúde e trazer algum prejuízo de ordem econômica. Fora isso, ele não é considerado praga. Então, no caso das baratas, dos roedores, e das formigas também, eles não somente podem transmitir doenças que comprometem a saúde do homem, mas eles trazem grandes prejuízos. Por exemplo, os roedores causam incêndios, roem cabeamento de rede, roem cabeamento de telefone, né, danificam mercadorias estocadas, produtos armazenados. Então, eles causam, de um modo geral, a nível de Brasil, em torno de 4% de perdas de grãos, de produtos em estoques. Os roedores vão lá e destroem, né, ao roerem, ao deixarem fezes, fazerem xixi, né, em cima da mercadoria, isso tudo tem que ir pro lixo, tem que ser descartado. Como identificar, então, o tipo de roedor pra, posteriormente, eu buscar uma empresa especializada nesse assunto e aí falar, não, o roedor tipo A, tipo B, o que eu tenho que fazer? E aí vai ser usado o produto, a química, pra combater aquele tipo de praga. É, ok. Manaus é uma das poucas cidades do Brasil que existe uma legislação, né, que obriga empresas, estabelecimentos comerciais, estabelecimentos de trabalho em geral, a contratarem empresas especializadas pra fazerem o controle de pragas, né, e essa lei, ela diz que o controle, ele deve ser feito semestral, de seis em seis meses, uma vez ao mês. Isso daí demonstra que nós não temos como exterminar as pragas, né, fazer um serviço e garantir que aquele problema tá solucionado, que nunca mais vai aparecer uma barata naquele local. Então, assim, a dica que eu dou é que o consumidor, quem tá com problema de pragas no seu ambiente, não tem de fazer o serviço sozinho, contrate uma empresa especializada, geralmente as empresas mantêm, né, no seu quadro, pessoas que são capazes de identificar a espécie da praga que tá trazendo problemas ali, né, por exemplo, roedores. Nós temos três espécies de roedores que são comuns no ambiente urbano, que é o musmusco, camundongo, catita aqui na nossa região, o ratos-ratos, que é o rato de telhado, o rato preto, e o rato esmovérgico, que é o rato de esgoto ou a ratazana. Que é um pouco maior. É, é bem grande, bem mais pesado, e cada um desses roedores tem uma característica. E chegando no local, uma pessoa especializada, identificando qual que é a espécie do roedor, ela vai dar o tratamento mais apropriado, escolher o produto ideal, colocar o produto aonde a praga costuma ficar, se abrigar, né. Então, muitas vezes, a pessoa que é leiga, que não conhece sobre a biologia, sobre o comportamento da praga, ela acaba não tendo um sucesso no controle por desconhecer todos esses fatores. Vamos para o próximo, que eu acho que é um tipo de praga que incomoda muita gente, mas que não causa um medo, como a barata ou como o roedor. E aí, tá muito próximo da gente, é como nós falamos no início, estão presentes aí alguns alimentos, ficam dentro do mesmo recipiente, a gente acaba consumindo, a gente tá comendo ali, e aí lá vem as formigas. Então, vamos falar agora de formigas, como prevenir e como combatê-las? É, você pode estar verificando, né, em termos de formiga, os orifícios aonde elas costumam sair, né, existem milhares de espécies de formigas e algumas a gente encontra no ambiente urbano, né. Existe a formiga doceira, né, que é ávida por doce, existem aquelas formigas que são mais ávidas por carboidrato. Então, a minha dica é que você identifique por onde a formiga está saindo, está se abrigando, trabalhe a questão de vedações, né. É, nós temos no ambiente de uma residência muitas falhas estruturais, né, geralmente se você vai observar debaixo de uma bancada, debaixo de uma mesa, debaixo de uma pia... Roberta, desculpa te interromper, mas infelizmente a gente não vai poder continuar, porque o nosso tempo está curto, mas muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Ok, eu que agradeço. Ok, muito obrigada. Mas a gente pode continuar no Instagram do AmazonSat, então você vai lá buscar algumas dicas. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua participação. Eu volto amanhã, lembrando que é um novo horário, às 9h30, mas hoje a gente se vê aí no Hora Amazônia daqui a pouquinho, de duas em duas horas. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até lá. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até lá.